Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo sábado pra todos nós. E um vídeo muito especial que a gente vai fazer aqui. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma parte a gente vai falar sobre uma grande notícia pro canal e obviamente a gente vai falar sobre o dia especial 26 de março. Comemora-se o aniversário do nosso amor, da nossa paixão do Clube Atlético Paranaense. Faltam dois aninhos pro centenário e o que a gente pode esperar desse tempo até o centenário? O que a gente pode esperar do Atlético na temporada? Muita coisa legal pra conversar. Mas vem comigo que tem uma novidade muito legal. Pra quem é mais detalhista e viu na thumb, a gente tem um novo parceiro aqui no canal. E eu fico com muita, 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 muita alegria e expectativa de produzir coisas muito legais juntos. KTO, seja muito bem-vinda ao canal Três Pontos. Pra quem não sabe, KTO é uma casa de aposta que, cara, não tem só futebol. Tem várias modalidades. Dentro até mesmo de um jogo de futebol, tem várias possibilidades ali, né? O pessoal acha, ah, só dá pra apostar em quem ganhou e quem perdeu. Não, dá pra apostar em várias questões. Número de gols, escanteios, quem vai fazer o gol. A KTO realmente é uma casa que, pô, tá na vida de vários e vários e vários brasileiros há muito tempo. E acho que só vai aumentando essa quantidade, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter cupom pra compartilhar com vocês. É uma casa que tá confiando no nosso trabalho. Agora que a gente sai da banda e volta a fazer um trabalho independente. Então agradeço muito a KTO. Muito de coração. Agradecer também a Furlan Esportes, que possibilitou que essa parceria acontecesse. Sem eles nada disso seria possível. E é um passo muito grande que o canal dá pra continuar crescendo, pra poder ir numa viagem, pra poder ir numa Libertadores, pra poder produzir conteúdo sobre o Atlético. Aí, ao longo das lives, que vão voltar a ser diárias, vocês vão ver a gente apostando junto, dicas, manterrudos sobre todo o mundo do futebol. Porque a KTO tá nos principais campeonatos. Não tenho dúvida disso. Então, KTO Furlan Esportes, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela parceria. O Canal 3 Pontos recebe vocês de braços abertos. E quando eu falo Canal 3 Pontos, eu tenho certeza que não sou só eu. Mas vocês também, meus membros, meus inscritos, vão lá no site da KTO, que tá aqui na descrição, que já vão fazer o cadastro. Segura só um pouquinho que vai sair cupom meu. Aí, quando tiver lá o cupom do 3 Pontos, vocês ainda vão ganhar uma baita promoção. Uma baita promoção, que não é qualquer casa de aposta que dá, não. KTO, vamos juntos, que a gente vai viver um ano maravilhoso, vestindo a camisa do Atlético, vestindo o rubro negro. E eu tenho certeza que vocês vão estar acompanhando a gente nesse ano que gera muita expectativa. Beleza? Então, o primeiro recado é esse. Grande notícia, grande informação. Segundo passo do vídeo, né? Segunda metade do vídeo. Ah, Clube Atlético Paranaense. Ah, Clube Atlético Paranaense. Você que mudou tanto minha vida. Você que fez minha vida virar de cabeça pra baixo positivamente. Você que deu o projeto mais importante que eu já fiz parte. O projeto mais importante que eu já tirei do papel. Primeiro de tudo, eu só posso te agradecer e declarar meu eterno amor à sua camisa. Meu eterno amor às suas cores. O que você fez na minha vida não tem tamanho. Muitos sabem da minha história com o Atlético. O Atlético me tirou de uma depressão muito profunda, mano, que eu vivia no momento. Então, é uma gratidão muito grande. É assim, a certeza que o Atlético me proporcionou e me proporciona sempre momentos incríveis. Mesmo de longe, a viagem pro Uruguai, a viagem pra Copa do Brasil, que mesmo com a porradinha que a gente tomou, foi uma viagem muito especial pela festa que a torcida do Atlético fez. Sempre estar na Arena da Baixada é um prazer muito grande. Fazer esse trabalho diário aqui é um prazer muito grande, sabe? E, enfim, eu só posso agradecer demais cada um dos 14.500 inscritos que eu tenho aqui. E a promessa que a gente vai fazer um trabalho foda, foda, foda essa temporada. E eu vou fazer um convite pra vocês. Aí, pra galera que tem uma história absurda com o Atlético, se declare aqui nos comentários. Pô, qual é a sua história com o Furacão? Aquela história que fez você começar a torcer pro Atlético? Ou aquela história inesquecível de arquibancada? Que a gente pode até, no dia de amanhã, na live da Atletiva, a gente pode preparar um conteúdo lendo esses comentários. Então não deixe de comentar, não. Se declara, conta como é a sua história com o Atlético, conta como é seu amor. Vai ser muito legal a gente ler. Mas, beleza. O Clube fez 98 anos, faltam dois aninhos pro centenário. Um centenário que gera muita expectativa por tudo que foi prometido por Mário Celso Petralha. Mas eu quero botar primeiro um OBS nessa situação. Que muita gente, quando o Atlético faz aniversário, naturalmente lembra da promessa do Campeonato Mundial. Que é uma promessa muito forte, feita pelo Petralha. Eu acho que é até uma promessa que não deveria ser feita, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Petralha é um cara que, às vezes, fala mais do que devia. Mas, no final das contas, ele já deixou claro que a pandemia atrasou um pouquinho desse plano do Campeonato Mundial. Mas a gente vê o Atlético dando saltos consideráveis na sua estrutura. E quando eu falo estrutura, não é a quantidade de campos do CT do Caju. Mas dando um salto, por exemplo, na chegada do Alexandre Matos. É uma estrutura ali de mercado. É uma estrutura de negócio que recebeu um cara muito grande. Que recebeu um cara muito significativo no mercado. Então, ver a estrutura da diretoria hoje do Atlético, com o Petralha, com o Matos, com o Yamada, que ainda faz parte desse corpo diretivo, é uma estrutura que, cara, chama atenção dentro desse cenário do futebol brasileiro. Então, o primeiro ponto, é um Atlético que não se cansa de crescer. E esse crescimento é interno, como eu falei. Obviamente, a estrutura faz parte. Tendo no CT do Caju, tendo no Mariana da Baixada, que cada vez está melhor. A gente vê o Gulevar recebendo cada vez mais marcas. A gente tem a questão do Neymi Wright. Vai se chamar Ligarena, como a gente já tinha avisado no Twitter. Sabe? Então, quem não me segue no Twitter, pode me seguir lá no Twitter. Só procura lá, Thiago Marquezine, que você acha fácil. O Atlético conseguiu o Neymi Wright, que outros clubes sofrem. Tem muito clube aí, muito estádio de Copa do Mundo, que não conseguiu o Neymi Wright. O Atlético mostrando essa capacidade mercadológica, essa capacidade de negócio, foi lá e conseguiu. Ah, Thiago, mas não vai ser nenhuma fortuna. Cara, mesmo não sendo nenhuma fortuna, é o dinheiro que já entra, é uma receita. A gente tem que lembrar que o Atlético cada vez mais fortalece o elenco. E fortalecendo o elenco, tendo mais receita, é muito útil, assim, pra... Pô, chegou um Canobi, chegou... Quer dizer, tá pra chegar um Canobi, pode chegar um Vitinho, chegou um Coelho, chegou um Marlos. E quem sabe, no meio do ano, pode chegar mais gente lá na mudança de temporada europeia, sabe? Então, o Atlético tá sempre querendo melhorar fora, e é algo que a gente sempre bate muito na tecla Guido. A melhora externa gera a melhora interna, dentro de campo. Sabe? Com o clube com mais receita, o time fica mais forte. Mas, essa questão da arena é muito importante. Acho que o Atlético deveria investir pesado em conquistar mais torcedores, fazer mais eventos no interior do estado, no interior do Brasil, mano. Bate lá no Mato Grosso, mano. Tem muito torcedor que ainda não se identificou com o clube. Bate lá no Piauí, bate lá no Maranhão. O Atlético tem potencial de virar uma das maiores torcidas do Brasil. Assim como já tá virando um dos maiores clubes do Brasil. Sabe? O clube, ele entende o seu potencial. Mas, eu acho que ainda dá pra abranger mais ainda. E eu não falo só de Brasil, não. Reconhecimento que o Atlético tem tendo na América do Sul. É o Paranaense. A gente vê aí direto, em cartes de jornal e tudo mais, falando o gigante clube brasileiro, a potência brasileira. Pô, o torcedor boliviano, chileno, peruano. Muitos querem um time pra se identificar. Vai no continente europeu, vai no continente asiático. Ver quanto o torcedor, sei lá, morador da Lituânia torce pro Arsenal da vida. Por que o Atlético não pode cada vez se tornar maior? Pode. Pode e vai. Precisa, obviamente, melhorar a relação com a torcida. É... no próprio Paraná. Mas, dá pra abranger. Dá pra cada vez ter mais torcedores perto do clube. Por que vão ser torcedores que vão estar vivendo um momento único que poucos clubes estão vivendo hoje no futebol brasileiro? Talvez o torcedor do Galo, do Palmeiras e do Flamengo. Que é viver a história. O Atlético não está vivendo a história. Ah, mas o torcedor do Coxa fala de tradição. Sei lá quem fala de tradição. Blá, 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 blá. Mas o que é tradição, irmão? Tradição é o que eu tô vendo o Atlético conseguindo. Frequentando Libertadores. Disputando contra times gigantes. História é receber o Boca Juniors na sua casa e meter 3x0. Receber o River na sua casa e ganhar. Receber o Pé-A-Roll na sua casa e ganhar. Receber a Lidão na sua casa e fazer aquela virada absurda. Enfileirar títulos, conquistas. Isso é pra mim a tradição. Ter grandes jogadores. 2022, irmão. Ano de Copa. Daqui a pouco, tenho certeza que na convocação, ou Tite ou Lodge vão estar lá no Catar. Aí imagina, mais um titulozinho. Mais um titulozinho de Copa do Mundo. Os últimos quatro grandes títulos do Brasil podem ter jogadores do Atlético. Que é a Copa de 2002 com o Xaropinho. As duas Olimpíadas com o Everton e depois com o Santos. E o Abner, não pode se esquecer. E agora a gente pode ter uma Copa com o Bruno ou o Kulod, que são ídolos do clube. Tá ligado? Então isso é a construção que a gente tá vendo. O Atlético tá cada vez mais se tornando um clube maior em todos os aspectos. O Atlético tá cada vez mais se tornando um clube melhor em todos os aspectos. Isso é muito importante. Tá vivendo isso é muito importante. Tá presenciando isso é muito importante. E é muito gratificante. Porque a gente tem uma série de atleticanos que frequentam aqui o canal, frequentam a arena. Que já tiveram que ruer muito osso pra chegar nesse Filé Mignon. Mas o Filé Mignon chegou. E a partir do momento que o Filé Mignon chega, a gente tem que desfrutar o máximo. Sabe? Tem que desfrutar o máximo. E o Atlético entra em 2022 com uma expectativa muito grande pra temporada. Com uma expectativa muito, 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 muito grande pra temporada pelo time que tá montando. Óbvio que ainda falta acertar o comando técnico. Algumas pessoas estão falando, ah, o Valentim vai sair depois do Paranaense, blá, blá, blá. Obviamente muita coisa depende de amanhã. Mas a informação que eu tenho é que o clube vai esperar o Alberto ter o elenco inteiro pra partir daí tomar alguma decisão. Mas impossível não negar que o clube já não está olhando pro mercado e mapeando algumas situações. Isso é normal. Existem nomes que agradam. Isso é normal. E um nome que agrada internamente é sim o Paulo Pesolano do Cruzeiro. Isso é normal. Mas isso não significa que o Alberto tá prestes a ser demitido. Se o Alberto vira amanhã contra o Cuxa e começa uma sequência boa, Libertadores e Campeonato Brasileiro, a história vai ser completamente diferente. Só quero deixar isso bem claro, porque muitas informações estão trazendo. Respeito todos os colegas. Mas eu tô passando o que eu tenho pra vocês. Mas não deixem de ser um ano que a expectativa é muito grande. Mas com o Valentim ou sem o Valentim? Coejo, Canóbio, Vitinho, Babi, Cirino, Pablo, Terães, Marlos... Pô, é muito jogador bom. É muito jogador bom. O Atlético tá fazendo um time muito forte. O Atlético, hoje, pra mim, é o quinto melhor time do futebol brasileiro. Porque você tem ali Flamengo, Corinthians, Galo e Palmeiras. Até numa disparidade econômica. Mas entre os times que não tem nenhum aporte financeiro considerável, não tem nenhuma ajuda externa, cara, o Atlético tem um timaço. Ofensivamente e defensivamente. Se você quiser separar do meio pra frente, do meio pra trás, do meio pra frente, olha a quantidade de opção. Ó, Terães, Gitor, Bueno, Marlos. Canóbio, Cirino. Coejo, Vitinho. Pablo, Babi. Rômulo, Bissoli, Jajá. Sabe? Jogadores que podem fazer parte ali de todo um cenário que é um time muito forte aí pra trás. Ainda tem o Santos, mas tem o Bento, que é um goleiro de muito potencial. Tem o... Tem o Thiago Heleno, tem o Pedro Henrique, tem o Abner. Tem muita gente boa, mano. Tem Zé Ivaldo, tem Hugo Moura, tem Eric, tem Matheus Fernandes, tem Léo Tadinho. O Atlético tá preparado pra competir, o Atlético tá preparado pra disputar. A expectativa pra temporada de 2022 tem que ser lá em cima, em todos os campeonatos. Porque até no Campeonato Brasileiro, que é uma eterna dificuldade, se o Atlético tiver disposto a botar um time mais forte no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem hoje um time reserva muito foda. Time reserva hoje, sem saída nenhuma. Pode ser Bento, Bolt, Zé Ivaldo, Nico e Pedrinho. Aí pode ser Hugo Moura, Cittadini e Vitor Bueno. Cirino. Porra, é... Cirino, Pedro Rocha e Pablo. Olha esse time reserva, mano. É um time titular que muita gente só iria na temporada passada. O Atlético conseguiu dar um salto muito considerável. E é o que eu falo, cara. É um clube que dorme grande e acorda cada vez maior. Dorme enorme e acorda cada vez maior. O que acontece na história do Clube Atlético Paranense é muito foda e merece ser exaltado, merece ser respeitado. Então, furacão, meus parabéns. Te amo, te amo, te amo, te amo. Muito obrigado por tudo que você fez na minha vida. Sério, se não fosse um Atlético na minha vida, eu não sei como eu estaria hoje. E é o que eu prometo pra vocês. Vamos fazer mais uma temporada absurda. Junto com a KTO, junto com o Atlético, o canal Três Pontos vai muito longe. Valeu? Parabéns pelos 98 anos. Parabéns a todos os atleticanos. E não deixe de dar like, não. Se inscreva no canal. Muito importante. Valeu? Forte abraço. É nóis.